Eu estou usando sombra! Aqui vem o grenado! Eu estou usando sombra! Nós estamos tomando bravo agora! Morre, Alfa! Eu estou usando sombra! Olha aí! Tem cara aí em cima! Menos um pote a mais! Vai passar outro shop! Sou rua nossa! Travado! Travado! Rua nossa! Rua nossa! Shoppe, 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 Shoppe! Alguém me ajuda! Shoppe, Shoppe! Tá limpo! Tem um cara do nosso lado aí! Rua nossa! Tem uma posição aí! Tá, ponte amarela, ponte amarela! Morri! Morri embaixo da ponte amarela! Vamos atacar! Espera! Tem dois! Aí mesmo! Tchau! Tem dois! Tem dois! Tem dois... Tem dois... Tem dois! ao lado agora, hein? Eu vou jogar azul. Que é barro. Eu vou alfa e avó amarela. Eu vou alfa. Caralho. Põe essa porra aqui. Vou me zerar. Você não vai brincar. Eu acho que tem uns semelhantes. Não é real de pista, não. Não é real de pista, não. Ah, tá. Ta cabeça tava cobrindo a água. Ah, não. 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 O que é isso? Cara, viste ele agora que tem que ir. Todo mundo pular, não sabe? Todo mundo vir na azul, velho. Ninguém foi pra aviaria, cara. Puta, galera. Todo mundo pular. Ah, deixa pra lá. Pô, velho. Três aqui não precisa. Eu tenho muito um canto só, cara. Falta da comunicação. Falei que é azul, só nível azul também. Alguém não é a ponte amarela? É a ponte azul. A ponte azul lá. Falei que é azul. Falei que é azul. Amarela? África. Menos um ponte amarela. Morrer, concessão. Tô trocando um bravo. Menos um. Lá dele, lá dele. África. Eu tiro aqui, velho. Ponte azul tem erro. Tem construção, Bárbara. Cuidado. Morri. Ou helicóptero. Ou caminhonete vermelho. Eles vão pegar o bravo. Tem um ponte azul aqui. Ah, tinha medo. Tem um ponte azul e um ponte amarela. Fiquei se ligar aí, galera. Ninguém foi da aviaria. Falei da amarela. Três caras com o mesmo canto, cara. Então. O problema... Eu avisei onde eu ia. E eu fui, entendeu? Fiquei quieto, velho. Ô, rei. Tu que tá de flunker, tenta chegar lá direto no... Na... Na... No shops, cara. Beleza. Sony tá de M16, é, Sony? Tô. Mas tá de flunker, cara. Pega MP5 ou M4 e vai barbearia, velho. Pega aqui então, velho. Fiquei assim. Mas vai ver ali, velho. Vai velho. Vai velho. Ah! Fiquei assim, velho. É, velho. É, velho. O Hustle está atacando Bravo. E aí, velho. Menos um. Passou... Passou... Embaixo de... África. ... Tem... Tem... Tem que ir bravo aí, galera. Tem que ir bravo. Te enganar pourra aí, velho. Morri, cara. Onde é que tu morreu? Morri, África. Agora tá limpo, o braço tá limpo. Gage dedos. Gage dedos. Gage dedos. Hum, lá tem um. Jake em Ponte Amarelo. Ligue peda. Tem a África aí embaixo, result. Trava bravo, né? Trava bravo, né? Tá limpo aqui. Ah, Bill morreu, Bill morreu. Tava limpo, cara. Alfei Alpha. Bill, vai, vai de Charlie, cara. Foi imóvel, percebe que tava errado ele. Foi imóvel, percebe que tava errado ele. Pensi que só... ... tá ali. Coi, gente. Vai ali. Bateu na granada, né? Aqui, aqui. Aqui é engraçado. Team C6, tá? É... Bill, tem que smocar pra o Sony lá, cara. Pra ele passar. Lá na... ... na barbearia. Vai jogar com qual lá? Não sei. Team C6. Não quer trocar depois, tá? Pra mim, com MP5. Tá. Tá. É, mas se quiser... ... porque o boom da flunk é MP5, né, velho? ... ... ... ... ... ... ... Morri, hein? Morri, azul. ... 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 O caminhão é de vermelha, calma Isso ai, tava do lado de fora lá Eu saio aqui, cara Atira alguém aí, por favor, atira, atira Só atira, só atira, Anabel A minha pegou o bravo, tem 5 lá África tem, África tem O que que tá aí? Tô olhando aqui, tô olhando aqui Morre, caminhonete vermelha Cobre, cobre, cobre o Bill que tá, que tá suave O que que tá aí? Eles vão dar respawn aqui, cuidado Eles deram respawn já, cara, tem 4 lá e 5 lá 4 Tô indo no Alpha O Sony tá por aí Em cima, em cima Em cima Carebabe tem cara, Sony Tô matando na escada, velho Carebabe tem cara, Sony Carebabe tem cara, nas tuas costas, velho Morre, tá aí embaixo Tranqueando o bravo Bill, cuidado com a direita Ele tá bem embaixo Ele tá bem embaixo Vai bravo, o rei Pega bravo Ok, eu tenho prêmios no bravo Ele está sendo tomado Só segura aí 20% bravo Vocês pegam, eu acho que vocês pegam o bravo primeiro que eles Eu estou nunca Ele tá pegando, eu sou uma Sim... Ele tá pegando, não é só Ele tá pegando, por lá Ele está pegando. Ele tá pegando, ele tá pegando na escada Gostando, é verdade Mas ele tá pegando, ele tá pegando. Diz, cara, ele tá pegando praia Seguindo, ele tá pegando praia 3 horas Alright, we're getting alpha Tem mais cada aí Alguém ajuda Pega alpha, pega alpha Eu tô cobrindo você, eu tô cobrindo você em alpha Fica aí dentro Vai no alpha Vai no alpha, sim Entra alpha aí, o rei Entra alpha, entra alpha, entra alpha Calma, cara A gente vai ganhar Ah, tem que virar bravo agora Joga geral bravo Fica só um alpha Eles vão nascer ou não? Ah, eu não acho que eu gosto O cara tava comigo, ele tava deitado ali Ele tava deitado ali, ele tava miradasso ali Tava esperando alguém pegar a brava Alta lá Espeto, pai A gente vai trocar a classe, né? O Sony, vai barbearia, cara O Bill tá esmocando pra tu Dá pra tu pegar caminho pra lado direito E vai esmocar, mas... Deixa eu pular então O... O... O Vini mostrou no workshop Morri bravo, morri bravo Caminhonete vermelha Caminhonete vermelha Morri Pega Charlie Ouvi passos Eu não vi nada que foi não essa porra Eu ouvi mano Tentei puxar o meio do bravo ali Não, cara Alguém não dá certo não Tem que ter smoke, cara Senão os caras todo mundo te vendo Do cross pick Tá me atrapalhando ali Pega 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 Tem menos problemas de sempre Não consegui me concentrar Não acha, galera Tem que escutar a pássaro De uma mulher Não, você precisa De uma mulher Chubiu Morri bravo Só que eu vou dar uns tiros ai Vai dar tiro Tá na porta direita Direita Não, ali em cima, só que na direita O cara vai ver na rua principal Pois é Pois é Descansado A janela filha da Limpou a brava ai? Ta ai, ta ai mesmo Limpou não? Morri Eu matei um cara Acho que caminhonete vermelha tem Ainda direita É do nosso lado Foi mal, vou fazer o combinado agora Fui arrumar a ideia de ruxar e me fudir também Ruxa não é nada Tem um cara campeando na construção ali Verdade Verdade Morri pra ele São alguns Na parte Há um cunho Tens Devei C turtle Tens Há um Devei Tens 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 Oi, domina os Shops que eu vou... domina e só Campera ali que eu vou jogar ganhada na ponte amarela Tá subindo aí, cara Cheguei da ponte Ajuda bravo, ué Vai pras pontes e ajuda bravo, ué Sobe a ponte aí, rei Tem dois caras no mesmo lugar, o rei e o resíduo tá no mesmo lugar, cara Primeira Peguei da vermelha Peguei da esquerda, rei Tem uma construção ainda África tem Morri quebado Morri quebado Não, ali é África Quebado não é África Tá aí, dá Uou, vai ser Beleza Abrajei da esquerda Comentei da esquerda Mano, tentei O cara reclamou que eu e o rei fomos no Shops É que tem um cara na camionete vermelha, tem um cara na ponte amarela no Africa e tem um cara campeirando o respaldo deles Cara, Shops são dois Eu morri em baixo, com a manete vermelha Morri em ponte amarela Upper Africa Upper Africa, Bill Morri em ponte amarela Morri em ponte amarela Caramba Tá no cimento lá, Barba, gravo Na direita Ó lá direita Acabate É o mato do cimento Perdoe, não pensei em falar pra você se esconder mais que o cara da Zeta ia te matar Mas... Não tinha não Eu fiz MC4, eu tô com munição AP e flash Correio, tu tem granada? Não, não Tu quer ir lá jogar granada? Eu vou por baixo então Pode ser, só que Tem dois caras ficando em baixo, tem um ficando no vidro e o outro puxando no meio dos chocos Peguei um aqui na barbearia Eu acho que foi ouro Morri Vermelho, fomeu? Tem uma ponte amarela Mentira, acertei a cabeça do cara Morri, morri chopps Baixo Aqui vai algum lugar, são as caras vão pegar Alpha, Bravo Matou Vai Bravo, ah, os caras vão pegar Alpha Daqui contra 5 Estamos tomando bravo Um minuto F***, eles só pegam Alpha F*** 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 Cheguei, chegou o game A cabeça do cara lá A cabeça do cara lá A cabeça na ligação Fox, quer ir? Ah, velho Era cego também Caramba, voltou muito rápido ali Não deixa pegar Eu acertei a cabeça do cara Tava esperando o cara vir daquela posição ali Uma daqueles 3 lugares Vê se o produtor da terra 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 F*** 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 Fe*** F*** Ei, eu vou jogar um flash aqui Mabearia subindo ai Morri, morri shopping Caraca, ta um shopping Tem que agitar esse jogo ai Ainda falei Eu sei velho Só que tinha um cara em cima Tô com vontade de jogar azul então Tem que agitar o jogo ai galera A gente tá morrendo muito rápido Eu tô morrendo rápido pra caralho Todos prontos? Vamos sair Ei, tenta subir Ei, tenta subir Esse é o pior caminho que tem Cai, cai Não, não Era pra cobrir ali o cara tá chegando primeiro Passa um ai pro shopping Positivo Um do shopping Eu vou entrar bravo velho Eu vou entrar bravo velho Menos um ponte amarelo Eu vou entrar na alfa velho Eu vou entrar na alfa velho Eu vou entrar bravo Morri ponte amarelo Tem dois ponte amarelo África África, barba Morreu Opera África Ok, eu got friendly zone bravo, it's being taken Eu vou entrar na alfa Vamos over time ai Vamos over time ai Não, over time não velho Calma de patro Barote Como que é isso? Pega o MP5 cara E sem silenciador velho Pera ai É triste É triste primeiro velho Fala ai, fala ai Pega o MP5 e sem silenciador velho Joga com granada melhor cara E joga pela esquerda, não vai pela casa rosa não velho É muito demorado por ali Tu vai jogar ontem Sony? Ah não Chops Chops Chops? Os caras estão chegando primeiro lá Cuidado Eles sempre chegam primeiro Depende se você tem a resposta O pacor agora é só que vai chegar primeiro Se tu for retão ai tu vai chegar primeiro cara Porra Era pra te ruxar direto Agora é Agora já é Morri Fonte amarela tem e ta ruxando em ti Eu estou reloading Morri 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 Normal 서로 Morri 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 Abas x2 고 Vamos baixar Estamos tomando o Charlie agora Só trava bravo Nossa coisa Daí o cara se vê na janela 60 segundos Ganhar mais um e a gente acaba O vidente acertou, ta sendo pegado o jogo Você lembra do que eu disse antes de começar o jogo? Pois é cara O vidente acertou Vai retão rei, sem medo Vai direto para o Shops Ô rei tu vai chegar primeiro cara Chega entrando lá no Shops E já vira na porta atirando ali Porra Dá um Shops Ah que mentira que eu não matei esse cara mano Tem um cara na ponta azul É barbearia Lá do arco Tem construção Snipe Tem construção Snipe Ele não marcou lá cara Construção tem Tem dois não bravo Você ta trabalhando com nada bravo? Tô, tô trabalhando Olha lá Olha lá Tá no cimento, cimento Caramba, na ativa vermelha tem um também O último pra matear na Alpha Vai ter um mundo Alpha agora Fica dois não bravo Pronto Tá limpa Alpha Abre Alpha Vai Alpha Bill Não esquece cada função Só um de um cara Só um de um cara Já saiu Já ele foi Alpha Só um Alpha Só um Alpha Qual que é esse qual que eu vou Tony também Morri Alpha Ah eu acabei de ter um cara e ele não morreu Mas é um trio Todo mundo já Qual o protet nessa área Ainda bem que eu não peguei a bravo na hora Bravo, Bravo Secured Caralho velho Que protetive foi esse? Deve ser Abre um cara Abre um cara Peguei um Só que tem cinco agora Mas não tem um Só tem dois Tem uma 10 segundos e acaba o jogo Não deixa entrar na Bravo Cara é só não deixar Um segundo Cara é só não deixar Um segundo Era bravo Tem que pegar Fica ai que eu vou pegar Ele ta onde? Tá na Alpha Tá na Alpha Alpha Tá na Alpha Tá na Alpha Tá do nosso lado Sai que tava bravo Sai que tava bravo Sai que tava bravo Sai que tava bravo Fica sem munição Tô nem carregando Bravo travada Tá choque Tá choque Acabou o jogo Ah não dá O cara Ficou sem munição E saiu correndo Saiu de dentro da bravo Mais uma Mais uma Vai ser que vai acabar já Melhor de quatro Tô alugado É quatro Tá alugado Mas se a gente ganhar agora Acabou Chega a três por ali Vamos lá Vou deixar a ponte azul ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Shopping baixo limpo aí Shopping baixo limpo aí Shopping baixo limpo aí Tô na bravo viu? Que mentira morri shopping Vai ficar cima Vai ficar cima Tá um shopping Cuidado result Tá um shopping 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 Alguém matou alguém Não Eu matéi dois Eu matéi dois Não importa que eles estão lá Caralho velho O senhor só não O senhor só não Fica marcando uma Não sabia que ela só nós dois E aí? We got 60 seconds, make it happen! Defender a alfa Vai bravo, vai bravo, ué Só acaba, sonho We got Charlie, good work 1-2 É inimigo Matei, matei We're taking bravo now Possils coming into bravo, brace yourselves Só conta a amarela aí, Jesus Vou subir que é bravo aqui Embaixo, saiu pra subir, eu matei Como é que tá bravo? Como é que tá bravo? Tô indo, tô indo bravo Alguém me deu a cobertura que vai estar na brava, cara Peguei, peguei Matei da brava Carra do Divini Qual foi, mano? Que over time é esse, cara? Ué, não é melhor de 3? Não é melhor de 4 mesmo, Jesus Não é melhor de 4 mesmo Vai ver que eles mudaram por causa da DGR, sabe? 3 causes, né? Ué, não É o over time da DGR, então É Eu vou, Thiago O que vai ver aí? É... Alguém campera a concessão ali Cuida a rua nossa aí na entrada do nosso Acho que vai ficar alto De novo Você toma baixo ponte mais rápido possível Ele tá lá de novo, de novo então não caiu Vamos ver o caído. Olha, saiu do meu pé. Só ele tem mais umas horinhas aí. Foi ele que pediu para entrar também. Foi? Olha, ele foi. Ele começou já, ele não teve nada. Ah não, dá um restart aí, o barba tá parado lá no restauro Matei das costas Ae, tu matou o cara da ponte azul? Morri chopp, morri chopp, morri chopp Como é que tu tá bravo? Eu tô cuidando dos chopp aí, cuida da ponte amarela Tá quase chegando Entrou bravo, entrou bravo Ligação deles E eles? Aham Chega Caraca, eu dormi Vamos jogar, vamos jogar Valeu, valeu Vamos jogar mais um aí Vamos jogar mais um aí Vamos jogar mais um aí Pô, primeiro competitivo do Roll aí, sete objetivos Tô louco Tô louco Mont